Fala galera, e aí, beleza? Como é que cês tão? Cês tão papai, e temos novidades, agora sim, o joguinho está contra bots, isso é maravilhoso, criaram um sistema de segurança contra bots, é isso mesmo, galera que ficava farmando, arregaçando no jogo, farmava mais que todo mundo, e tinha milhões de contas e mesmo IP, galera caiu, acabou isso aí, acabou essa mamata, criaram um novo sistema, e esse sistema, pra mim, que jogo honestamente, é muito lindo, é muito válido, e creio que todos pensem assim também. Então o sistema, nada mais é do que um sistema de testes, se não é robô, como em vários sites tem, que você tem que arrastar, pra completar aquele quebra-cabeça, ou então pra selecionar tais imagens que aparecem, Nesse caso aqui, o Bomber Cripto criou o sistema de completar o quebra-cabeça, que pra mim, ao meu ver, é muito bom, é muito melhor que ficar selecionando imagens, ah, qual é isso, o que é aquilo? Então, olha só, observem só, que maravilha, vamos lá, um robô não faria isso, porque cada imagem aparece em posições diferentes, pra você completá-la, e... Tudo depende de... de... de você, pra poder logar, até mesmo quando seus monstros fiquem em tempo de espera, que você quer colocá-los na ativa de novo, Você tem que vir e fazer esse passo a passo novamente, é chato, é um pouco chato, que às vezes você erra, tem que voltar a fazer de novo, Mas é coisa que você faz em segundos, e pra sua segurança, pra ser honesto, pra valer a pena, pô, pra mim foi ótimo, eles já começaram isso desde a última atualização, E pra mim valeu a pena demais, vamos ver se o servidor volta, parece que estabilizou de novo, Então, pessoal, eu tenho salvo aqui, porque eu não tenho postado diariamente as minhas conquistas com o jogo, tá? Mas eu tenho salvo as... é... o quantitativo de caixas que eu tenho conquistado por mapas, E no domingo, eu vou fazer um vídeo, no domingo, no dia 5, eu vou fazer um vídeo mostrando o que que eu conquistei, E quantos mapas eu fiz até ali, tá? Eu tô criando uma tabelinha pra mostrar todos os ganhos, pra mostrar todas as conquistas que eu tive, E quantos becões eu adquiri nesse tempo, beleza? Que esse vídeo mesmo foi somente para poder falar pra vocês, que agora tem o sistema antibot, Que isso é muito bom, muito bom mesmo, beleza? Beleza? Galera, aquele abraço, deixe seu like, curta, compartilha, Essa é uma novidade muito boa pra todos nós, tamo junto, um abraço, valeu!